Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo, especialmente pra você que torce pro Dourado e que gosta do futebol matogrossense. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novidades do Dourado, então ó, fica ligadinho aí que nós iremos falar tudo pra você. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Estou aqui na BetSports, aqui de Varzegrande, pra falar um pouquinho pra você tudo que vai acontecer aqui na semana do Dourado, nessa preparação no jogo entre Cuiabá e Fluminense, né? É galera, olha só, o elenco do Cuiabá se reapresentou para os treinos na tarde dessa terça-feira, né? Depois de um dia de folga, no CT das categorias de base, deu início a preparação do duelo contra o Fluminense. Agora é só aguardar aí mais uma vitória aí, hein? Mais uma vitória, tô contando com isso. A provável escalação aí do Cuiabá contra essa partida com o Fluminense pode acontecer com o Walter, João Lucas aí, ou o Lucas na mão, se João Lucas não poder, Marlon, Paulão, Wendel, Alvremir, Camilo ali, porque o Pepe tava ali no Covid, né? Pode ser que o Pepe não entre aí. Rafael Gava, Cabreiras, né? Jonathan Cafu, Rafael Papagaio, isso mesmo. O jovem atacante Gustavo Nescau, de 21 anos, treinou aí, pessoal, pela primeira vez com o elenco profissional. Ele foi contratado para reforçar a equipe de sub-23, né? Na disputa do Brasileirão de aspirante, fará parte do time aí que disputará a Copa FMF, que tá bem aí, hein? Tá pertinho de começar a FMF. O Cuiabá faz confronto direto contra o Fluminense na próxima segunda-feira, dia 19, aí, aqui na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Brasileirão. Dourado é o oitavo colocado com 27 pontos, logo abaixo aí do Fluminense, que está aí na sétima posição. Ganhou essa posição na última rodada agora, mas não tem problema não. O Cuiabá vai recuperar essa vantagem aí logo, logo aí. Estamos todos muito confiantes aí pra essa partida. É, galera, olha só, o Cuiabá tem uma pequena lista de desfalque para o confronto diante do Fluminense pela próxima rodada do Brasileirão. Isso mesmo, olha só. O volante Yuri Lima, os atacantes Clayson, Elton e Gênison, são as baixas por suspensão aí do Dourado. O Elton, Gênison e Yuri Lima, estavam pendurados e foram advertidos com o 3º Amarelo na vitória diante do Juventude no último sábado. O volante já não poderia entrar em campo, porque pertence ao time carioca, né, e está no Cuiabá por empréstimo. Então, já o Clayson, né, foi expulso no último duelo contra o time gaúcho aí, após receber o seu 2º Amarelo em sequência. O atacante se revoltou aí com o árbitro na partida, depois de tomar o seu 1º Amarelo, que já te tirou da partida contra o Fluminense. Começou, então, a reclamar e foi advertido com um outro Amarelo. Chegou até a feitar o juiz ali, mas o juiz acabou colocando na súmula ali e a gente vai esperar notícias do Clayson. Eu passo pra você aqui. Na ausência de Elton e de Gênesis, o centroavante Rafael Papagaio deve receber uma chance entre os titulares. Ele tem oito jogos no Brasileirão e um gol aí marcado, então. E você, torcedor, o que você acha aí da presença aí agora do Rafael Papagaio recebendo essa oportunidade aí pra esse jogo? Bom, quero que você deixe aqui nos seus comentários aqui pra gente. A ausência de Elton e também do Gênesis dá essa oportunidade pra ele. A última vez que ele recebeu essa oportunidade, ele fez o gol, você lembra? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. E aí